O que é isso? O que é isso? O naviozinho está vazio, está com 7 metros de calado. Uma manobrinha tranquila. A gente vai desembarcar aqui na Boia 2. Lá fora está um pouco mexido, mas vale a pena a gente fazer essa manobrinha. Vem comigo, cara. Música... Acabou a empreitada, agora a gente está fazendo o caminho de volta. Aí galera, o tempo aqui fora está brabo, o mar está ruim, então a gente vai ter que desembarcar com uma certa cautela. Meu amigo, adiós, tenha um bom dia. Aê, vamos nessa! Caraca, e o mar aqui está brabo mesmo, companheira. As andas estão fortes aqui. Já deixei o navio em uma posição segura e agora vem comigo, vamos embora! E aí? E aí? Olha a tranquilidade! Valeu galera! Valeu! E aí galera, o pessoal de Canoa Havaiana, por mau tempo desse vento-mar, todo mundo treinando ali, todo mundo remando. E pior não é isso, né? A iluminação dos caras precária pra caramba. Aí uma lancha, porra, faz uma varia em cima da galera, aí já viu, né? Aí, aí não dá certo. Manobra concluída, acontento, lanchinha me deixando em casa, tudo certo. É Linho feliz, compadre! Valeu! Forte abraço! Forte abraço!